Presta bastante atenção, caso do dia, fui conferir pessoalmente, um homem, tem a imagem dele pra pôr na tela? Vamos que ele tá, nós vamos ajudar a encontrar, tem gente que a gente ajuda a encontrar pro lado do bom, tem gente que a gente ajuda a encontrar pra cair ali na lei. Esse homem aqui, enche a tela com ele, ele não aceitou o fim do relacionamento. E aí, ele começou, ó, ele morando de favor, lá na casa da companheira, da então companheira, relacionamento recente. E aí começou a ameaçar, vou fazer uma besteira, cês vão ver. Aí elas saíram, ela e os filhos saíram de casa. Quando ela voltou, foi às pressas, tudo estava destruído. Reportagem agora na tela do Cidade Alerta. Os vizinhos tentaram ajudar, mas as chamas já estavam muito fortes. O incêndio foi controlado pelo corpo de bombeiros. Tudo virou cinza, pó. Com o psicológico abalado, a moradora não quis mostrar o rosto. Eu estou me sentindo, acho que, a pior pessoa do mundo. A gente pensa que isso acontece só com o vizinho, só com outras pessoas, mas quando a gente sente a dor, é triste. A família está destroçada. Eu criei meus três filhos sozinha e cheguei até aqui com um sonho realizado do meu filho mais velho, que ele falou que ia me dar uma casa. E ele me deu essa casa. Aí, vendo essa situação, não tem explicação, não tem palavra. A casa ficou destruída. Toda queimada. Foi aqui que, no domingo à noite, depois de arquitetar todo o plano, Márcio Araújo de Miranda, de 43 anos, executou o crime. A família, sem ele, claro. A família da vítima vive aqui há quatro anos. Ela e os dois filhos. Um menor de idade, inclusive. Já o Márcio, não. Ele estava em relacionamento com a vítima há mais ou menos 11 meses. E há cerca de seis meses, ele passou para cá. Veio morar na casa. No início, ele parecia um anjo, um cavalheiro, um gentleman. Daqueles de abrir a porta do carro, dar flores, bombons, café na cama. Mais ou menos o perfil desse tipo de criminoso, antes dele começar a mostrar as garras. Antes dele começar a mostrar os dentes. Aí, depois de um tempo, ele começou. E aí, há cerca de um mês, eles se separaram de corpos, digamos assim. Mas como o Márcio não tinha para onde ir, ele ficou na casa da vítima. Rodrigo Silva vai vir aqui comigo. Esta casa está destruída. No quarto de cá, um dos filhos da vítima. O quarto de um dos filhos da vítima. Do lado de cá, o quarto onde o Márcio Araújo de Miranda dormia com a vítima. O Márcio não queria sair de casa. E aí, ele começou a ameaçar. Quando chegou no domingo, ele disse que o carro estava na oficina e que estaria sem carro aqui. Só que, de tanto ele ameaçar, a vítima saiu da casa. Ela ficou com medo. E aí, ele deu início ao plano. Dá para entender que ele utilizou gasolina para colocar fogo na casa. Porque essas gavetas aqui estavam cheias de gasolina. E o cheiro aqui está muito forte. O cheiro do combustível. O cheiro da gasolina. Ele aproveitou e, por volta de 10 horas da noite, ele começou a colocar fogo. E aí, um dos quartos foi o mais afetado. Esse aqui. Que é o quarto de um dos filhos da vítima. O que ele teria raiva. Ciúme. Por conta da relação do jovem com a mãe. Uma relação de cumplicidade. Uma relação de amizade de mãe e filho. Dá para ver que ele colocou a raiva dele justamente nesse quarto aqui que ficou o mais queimado. Depois disso, ele sai colocando fogo em outros pontos da casa. A gente vai fazer aqui um tour, digamos assim. Olha só. Aqui onde era a cozinha americana, a divisão de bancada. Isso aqui é uma geladeira, pessoal. Já foi uma geladeira. Totalmente destruída. O teto da casa. O forro não existe mais. Tudo destruído. E isso porque elas conseguiram retirar algumas coisas daqui que estão ali na caçamba de em todos. E aí, naquele dia, ele falou que o carro dele estava na oficina. Só que não estava. O carro estava estacionado dentro do condomínio, mas em outra quadra, para que eles não vissem. A família, então, decide deixar o local. Foi aí que ele sozinho aqui, ameaçando, mas a família não acreditava que ele fosse fazer algo do tipo. Acreditava que ele fosse fazer algo, talvez, com ele mesmo. Mas não. O perfil do psicopata, ele não tem empatia com os outros. Ele não tem empatia com as pessoas. Com ele, para ele, ele é tudo. Como diz o espelho, Narciso, acha feio que não é espelho. Contra ele, com certeza, ele não faria. Eles erraram a pensar que ele faria isso. Ele faria contra a casa. Inclusive, a vítima desconfia de que, se eles ficassem aqui e ela saísse para trabalhar no outro dia cedo, ele teria colocado fogo na casa, mas com os filhos dela dentro, para atingir ela da pior forma. Quando ele faz isso, o fogo começa a pegar, ele sai por aqui, Rodrigo Silva vem comigo. Quando a família sai da casa, ele pega o carro dele, que estava estacionado lá em cima, no condomínio, em uma outra quadra. coloca aqui, de ré, desce a gasolina, coloca fogo na casa e, uma vez as chamas, tomando conta do imóvel, ele entra no veículo aqui, pode andar mais ou menos a 15, 20 por hora, e ele sai a cerca de 60 por hora com o carro. Ela nem pensa ali na cancela do portão, passa direto e, aí, o porteiro, ao ver o que aconteceu, decide vir até a casa para checar, vê a casa em chamas e liga para as vítimas, dando a triste notícia. Ela quer recomeçar. Eu, como guerreira que eu sempre fui, eu espero renascer dessas cinzas e reconstruir tudo de novo, entrega para a minha família tudo que a gente tinha, do mesmo jeito, não, melhor, porque, para mim, a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Mas com justiça feita. Quero ir na cadeira. Eu já falei, eu vou mover céus e terra, mas eu quero ir preso. A mulher acha que, se eles tivessem ficado na casa, o desfecho seria ainda mais trágico. É atingir o que eu tenho mais importante na minha vida, que não é isso, nem que os meus filhos. A intenção dele era matar os meus filhos, porque ele tinha ciúme de mim com os meus filhos, porque eu sou a mãe, assim que eu não troco meus filhos por homem nenhum nesse mundo. A delegada faz o alerta. É importante que, quando uma mulher for vítima de violência, quer seja uma violência física ou também uma agressão verbal, um xingamento, que ela procure uma delegacia da mulher. Se na sua cidade não tiver uma delegacia da mulher, procure uma delegacia distrital. O importante é vocês denunciarem. E ele falava isso todas as noites. Você é o grande amor da minha vida. Eu te amo tanto. No mesmo tempo que ele falava que me amava, ele falava todos esses, não, o que vocês estão me falando, só é para me ajudar, para a minha grande brindança. Eu te amo tanto.